Em 25 processos, 48.500, 22.40, 2013, 67, recurso administrativo interposto pela Boa Vista Energia em face do despacho 3.158 de 2013, emitido pela SFE, que trata da aplicação de penalidades de redução nos níveis tarifários em virtude de descumprimento das metas acumuladas do programa Luiz para Todos, da recorrente no período de 2009 a 2012. Diretor relator, doutor José Juroso. Em 1º de julho de 2013, a SFE notificou a Boa Vista pelo descumprimento correspondente a 1.235 pedidos de fornecimento não atendidos para a meta acumulada de 1.513 ligações sem ônus estabelecida pelo PLPT no período de 2009 e 2012. Após a manifestação da Boa Vista, a SFE emitiu o despacho 3.158, mediante a qual aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifários correspondente à próxima revisão tarifária, da distribuidora. Penalidade é essa ser calculada nos termos da Resolução 223 de 2003, a partir do total de 675 pedidos de fornecimento não atendidos para a meta acumulada de 1.513. Por meio de carta, a Boa Vista interpôs recurso contra o despacho, sob a alegação de que, por uma incorreção nas informações prestadas pela empresa à época da fiscalização, 386 fiscalizações efetuadas no âmbito do PLPT não foram informadas à agência. Assim, a recorrente encaminhou documentação comprobatória para demonstrar a realização dessas ligações. Diante dos novos elementos trazidos pela Boa Vista em seu recurso, a SFE promoveu o juízo de reconsideração e, nos termos do despacho 3966, foi alterado de 675 para 299, o número de pedidos de fornecimento não atendido para a meta calculada de 1.513. Em 2 de 12, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui. Trata-se de recurso contra o despacho da SFE, que aplicou a penalidade de redução do nível tarifário por descumprimento de meta da universalização. Aqui está caracterizado o descumprimento, embora haja uma divergência aqui quanto ao número de pedidos não atendidos. Nesse ponto, portanto, a Procuradoria se alinha à posição da SFE em juízo de reconsideração, que reduziu esse montante de pedidos não atendidos e opina pela manutenção da penalidade, considerando esse juízo de retratação, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Verifica-se que o pedido de reconsideração da Boa Vista é tempestivo. O processo de fiscalização das metas dos planos de universalização de distribuidoras confronta para um determinado horizonte temporal os dados relativos às ligações realizadas, segundo informações prestadas pela empresa, com as metas de atendimento dos pedidos de fornecimento, conforme a manifestação da SIRC, trata-se, portanto, de um procedimento de fiscalização que são estruturados com adoção de critérios bastante objetivos. Com os dados apresentados à Boa Vista, no início do processo de fiscalização, a SFA concluiu que, da meta de 1.513, a empresa tinha deixado de atender 675 pedidos, que, nos termos do artigo 14, enseja a aplicação de penalidade de redução dos níveis de tarifários, isto da Resolução 223. No âmbito do recurso, a Boa Vista declarou que os dados por ela inicialmente apresentados eram inconsistentes, o que levou, segundo a recuente, o impedimento da consideração de 386 ligações adicionais no universo de atendimento aferido pela área de fiscalização. Assim, a empresa encaminhou material para demonstrar a existência de unidades de consumidores que, por um problema de consolidação de dados, foram classificadas como não atendidas. Segundo a SFA, a Boa Vista, em seu recurso, apresentou fatos novos, pois a documentação fornecida permitiu constatar ligações que não haviam sido verificadas durante o procedimento de fiscalização. E, por esse motivo, a área técnica promoveu juízo de reconsideração. Em que, pese a Boa Vista ter encaminhado, no primeiro momento, informações incompletas, a SFA ponderou que, diante de elementos disponibilizados no recurso, que comprovam outras ligações não contabilizadas para fins e verificação do cumprimento das métodos de universalização, foi promovida uma análise a respeito dessas novas ligações informadas. Constatou a SFA que, das 386 unidades de consumidores mencionadas pela Boa Vista em seu recurso como ligações não contidas no universo fiscalizado, 10 já faziam parte desse universo, razão pela qual foi realizada a análise de consistência para 376 unidades de consumidores. Dessa análise, que adota critério estatístico amplamente conhecido, a SFA validou todas essas 376 ligações, de modo que o número de pedidos de fornecimento não atendido inicialmente definido em 675 foi reduzido para 299, sendo que essa redução ensejou na emissão do despacho 3966. Considerando que o recurso formulado pela Boa Vista tem como fundamento a apresentação de novos dados relativos às ligações efetuadas pela empresa no âmbito dos seus planos de universalização, a SFA promoveu a análise desses novos dados fornecidos. Os critérios adotados para avaliar o cumprimento de métodos de universalização são objetivos e os elementos trazidos pela SFA em seu juízo de consideração revelaram-se bastante consistente. Mostra-se devido a acolher a posição da área técnica externada no despacho 3966, ou seja, dar um parcial provimento ao recurso. Do exposto e considerando o que consta do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela Boa Vista contra o despacho 3158, que trata de aplicação de penalidade de redução dos níveis tarifários em virtude de descumprimento das metas acumuladas do programa Luz para Todos, da recorrente no período 2009 a 2012, para no mérito conceder parcial provimento de modo alterar de 675 para 299 o número de pedidos de fornecimento não atendidos para a meta acumulada de 1.503 ligações, nos termos do despacho 3966 de 2013. É o voto. Em discussão, aqui só a proposta do relato aqui do doutor Jurosa, que fala no programa Luz para Todos, eu queria só aproveitar aqui a reunião pública para compartilhar, principalmente com a casa aqui. participamos, entre outros, estarmos lá presente o doutor Jurosa, André e eu, na solenidade lá que comemorava o sucesso do programa Luz para Todos. E, entre outros, a ANEL foi homenageada por fazer parte, por ter contribuído com o sucesso do programa. Então, eu queria compartilhar com todos essa homenagem que a ANEL recebeu, eu recebi em nome da instituição, especialmente as áreas que, de uma forma mais direta, se envolvem com o programa, que, no caso, a SRC, a Regulação da Comercialização, tem uma participação muito ativa e a própria fiscalização também no cumprimento das metas. Então, eu queria aí compartilhar com todos essa homenagem que recebemos lá ontem. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Boa Vista Energia, quanto o despacho SFE 3.158, 2013, que trata da aplicação da pregada de redução dos níveis tarifários em virtude e descumprimento das metas acumuladas do programa Luz para Todos, da recorrente no período de 2009 a 2012, para o, no mérito, conceder parcial provimento, de modo a alterar de 675 para 299 o número de pedidos de fornecimento não atendido para a meta acumulada de 1.503 ligações nos termos do despacho 3.966, 2013. Próximo 8.